Música de autoria de Márcio Guerreiro No violão, meu parceiro, Fábio Malafaia Agradeço a Deus Deus, ajoelho-me em sua presença E peço em oração Perdoe as minhas ofensas E a minha ingratidão Confesso que sou pecador Choro perante a ti Estou aqui, Senhor Purifica-me, ó Deus Deus, ajoelho-me em sua presença E peço em oração Perdoe as minhas ofensas E a minha ingratidão Confesso que sou pecador Choro perante a ti Estou aqui, Senhor Purifica-me Minha fé pode mover montanha A palavra que diz Deus, eu perdoe o que quer me impedir de tentar ser feliz Essa força, nessa caminhada Foi Deus quem me deu Só pra mim transmitir a mensagem Para os filhos Teus Ó Deus, Deus, ajoelho-me em sua presença E peço em oração Perdoe as minhas ofensas E a minha ingratidão Confesso que sou pecador Choro perante a ti Estou aqui, Senhor Purifica-me Minha fé pode mover montanha A palavra que diz Eu perdoo quem quer me impedir de tentar ser feliz Essa força, nessa caminhada Foi Deus quem me deu Só pra mim transmitir a mensagem Para os filhos Teus Ó Deus, Deus, ajoelho-me em sua presença E peço em oração Perdoe as minhas ofensas E a minha ingratidão Confesso que sou pecador Choro perante a ti Estou aqui, Senhor Purifica-me Ó Deus, Deus, ajoelho em sua presença E peço em oração Perdoe as minhas ofensas E a minha ingratidão Perdoe as minhas ofensas E a minha ingratidão Confesso que sou pecador Choro perante a ti Estou aqui, Senhor Purifica-me Ó Deus, Deus, ajoelho em sua presença E peço em oração Perdoe as minhas ofensas E a minha ingratidão Perdoe as minhas ofensas E a minha ingratidão Confesso que sou pecador Choro perante a ti Estou aqui, Senhor Purifica-me Estou aqui, Senhor Purifica-me Estou aqui, Senhor Purifica-me E muito obrigado por gostar de você ter a hora de fazer a sua presença Amém Vale